Então, aqui atrás, galera, a gente tem o nosso banheiro incrível. Ele é zero quilômetro. Zero, zero, zero. A gente sabe pra que a gente usa ele? Como mesa. A gente usa ele. Ele é novinho, a gente nunca... A gente nunca usou ele e tal. Nem um xixizinho. É zero bala. Até agora, a gente não sentiu necessidade de ter banheiro no carro ainda. Porque todo lugar que a gente vai, tem banheiro. Que nem aqui a gente tá numa quadra que tem banheiro público. Então, não precisamos... O que a gente tem aqui atrás? Aqui tem uma caixinha. Camila com seus vinhos, né? Tem azeite, tem pinho pra gente colocar... Ah, legal. A gente tem um pinho pra colocar na cafeteira. Como assim, pinho? Porque isso aqui não é a cafeteira. Isso aqui é o nosso... Pinico. O nosso pinico. A gente leva pra barraca, né? O nosso pinico. Agora ele tá limpinho. Tá limpo. Não se assustem. É só pinho lá embaixo. Já tá com pinho aqui dentro pra gente deixar aromatizado, certo? Nosso xixi. E a Camila disse que vai... Eu vou levar isso e depois eu vou servir... Eu vou servir chá. Chá pra que a gente não gostar. Ah, mentira. Quem for na nossa casa e vê uma térmica vermelha, fiquem de olho. Se você for visitar a gente um dia, a gente oferecer café ou chá com isso aqui... Porra, não toma. Beleza? A gente sempre tem umas garrafas de água extra aqui que a gente utiliza. Aí a gente tem aqui a mochila do notebook, que a gente usa pra guardar a câmera, notebook, carregador, bateria reserva, bateria do drone, né? A gente tem uma churrasqueira portátil que tá aqui dentro. O pessoal já deve ter visto os nossos churras aí nos vídeos. Aí embaixo aqui a gente tem a nossa... A nossa área de lazer. 95% da nossa comida, né? Inclusive hoje vamos fazer um misto quente aqui, né? Então esse aqui é um fogão da Nautica. Ele é de pedra de cerâmica, então ele esquenta essa chapinha aqui e ele acaba economizando gás. A gente liga ele na lateral, muito bom de usar. A gente tem conseguido usar só ele até agora e a uma boca de fogão a Camila tá dando jeito aí de fazer comida pra gente. É porque eu sou muito ninja. É muito ninja mesmo. E a gente tem essa chapinha lateral aqui, ó. A gente coloca dessa forma aqui pra gente poder evitar que entre vento e tal, né? E poder fazer aqui o alimento. Aqui ainda na cozinha a gente tem uma mangueira retrátil aqui que a gente usa pra ter como filtro, né? Então a gente tem uma torneira aqui que a gente consegue utilizar, certo? E tem um filtro, porque toda água que a gente pega, a gente não sabe a qualidade, se ela é 100% potável. A gente sempre passa essa água que a gente bebe nesse filtro aqui. A gente tem até um filtro novo pra substituir aqui quando acabar. E o bom que ela é tipo móvel, né? Então fica fácil pra guardar. Beleza? Tem a cuba, mas essa cuba a gente não usa. Boa! Isso aqui são coisas que a gente vai falar pra vocês aqui que a gente teria feito diferente. Essa cuba aqui que a gente tem é um negócio que a gente não usa. Ela funciona com o sistema aqui embaixo com uma dessa aqui, certo? A gente coloca um balde e usa como pia. Mas como tudo aqui dá trabalho, não se usa, clássico, isso aqui não utiliza. Daí o que a gente faz? Normalmente balde de água. Ou então a gente, quando faz uma comida mais simples, limpa com papel toalha e tal. E acaba muitas vezes nem usando água. É, até porque tem que economizar água. Então galera, aqui eu vou mostrar a bagunça da Camila. Porque realmente é uma bagunça, né? Ela joga tudo, tadinha, né? Não tem tempo a arrumar. Ah, ele acha que dá pra ficar fazendo 5S nisso aí? Então gente, isso aqui não reparem a bagunça e a nossa dispensa de comida. Aqui a gente tem então a pia, ela é retrátil, ela vai e vem, né? E a gente tem aqui temperos, comida. Lá atrás tem mais comida enfiada. Tá tudo aqui enfiado, tudo que é de comer tá aqui. Tem aqui também um negócio legal que eu esqueci de falar pra galera, que é essa fiação aqui. O que que é essa fiaçãozinha aqui? Isso aqui, essa tomadinha 110 e 220, é o que eu mostrei pra vocês na barraca, que eu ligo pra ter energia lá dentro da barraca. Também tem uma luz aqui pra ajudar a iluminação quando é noite, né? Pra gente poder cozinhar, enfim, pegar os alimentos aqui com mais facilidade. Essa aqui é a nossa geladeira. Aqui a gente consegue congelar os nossos alimentos. O que a gente usa pra potencializar o gelo é esse gelo líquido aqui em gel. Que daí a gente congela bem isso aqui, coloca a carne pra baixo dessas placas. Isso por cima. Daí congela muito, muito o que tá no fundo e dá uma isolada do que é mais pra cima, que não precisa ser tão congelado. Aqui ficam os itens que não precisa ser realmente petrificado, né? De gelo. E assim ela atende bem as nossas necessidades. Então galera, uma das coisas que a gente observou que a gente podia ter pensado um pouco melhor foi que a geladeira, ela é muito boa. Ela é grande, entendeu? E ela acaba consumindo muita energia. Então a gente vai mostrar pra vocês depois ali a nossa plaquinha solar. Mas ela não tá dando conta. A gente tem uma plaquinha solar bem pequenininha, que é de USB. Ela serve pra carregar celular de 10 watts, assim. Então a gente tá tendo um pouquinho de problema pra manter quando quer congelar alguma coisa. Ela consome muita energia e acaba desligando quando a bateria chega num nível crítico ali. Ela desarma, né? Tem um sensor ali. A nossa estratégia com essa geladeira vai ser então de a gente colocar uma placa solar maior. Então, importante. Quem tá montando um carro, pensa sinceramente em botar uma placa solar que suporte e até sobre um pouco de carga pra você não passar esses cortados assim, beleza? Mas quando a gente tá com o carro na tomada, por exemplo, parado num campo em algum lugar que tem energia elétrica, ela gela super bem. Não, sim. O problema é quando a gente fica mais de 3, 4 dias parado, ela já, se eu quiser botar ela pra congelar, ela já não congela mais, né? Porque ela não tem bateria o suficiente, a não ser que eu ligue o carro, né? Que não é ideal, porque ela está com a gasolina, pra fazer. Outra coisa que a gente ia fazer diferente, a Camila vai evidenciar com a mão aqui pra vocês, é que essa altura que a gente tem aqui pra dormir, que é daqui até aqui em cima, né Camila? Mais o colchão que tem, sei lá, uma altura assim, vamos dizer, ela ficou um pouco apertada aqui, ficou desconfortável. Nossa, é virado num sarcófago assim. Dá pra ver na câmera aqui como é pequenininho esse quadrado aqui, sabe? Então, o que que a gente tá planejando? De repente, como a geladeira nunca, a gente sempre tem espaço suficiente, a gente talvez diminuir a geladeira e diminuir esse móvel aqui. Fazer ele um pouco mais baixo em relação aqui à altura do carro, pra gente ter um pouco mais de conforto quando a gente dorme aqui em cima. Exatamente. Então, a ideia é diminuir essa estrutura até aqui, comprando uma geladeira menor. Sim. Talvez a gente venda essa geladeira, né amor? Sim. E diminuir essa altura aqui pra conseguir... Ganhar conforto. Conforto aqui dentro. Sim, dorme em situações extremas, de questão de muito frio, chuva, vento ou insegurança, só que é uma noite assim que a gente acorda... Quebrado. Muito quebrado. É porque não dá pra se virar muito aqui, sabe? É desconfortável, assim. A gente brinca que a gente não dorme, a gente desmaia de cansado, porque não tem conforto. Há um complemento que a gente tem aqui, que quando a gente dorme dentro, a Camila costurou umas cortinas aqui, que a gente consegue prender bem nas janelas aqui, com o próprio colchão encostando aqui, a película é bem forte, né? Dos dois lados tem as cortininhas e aí na parte da frente. E aqui atrás a gente tem esse isolante, ó. Que é tipo aquele material que a gente coloca no vidro lá na frente. Então acaba ficando aqui bem escurinho. É escurinho pra dormir, é gostoso. E se fosse falar, só o problema é realmente... É espaço, né? Dentro do carro a gente também guarda essas duas banquetas, que daí a gente cozinha, né? Usa o porta-pote como mesa e senta nas cadeirinhas pra ter um pouco mais de conforto. Galera, então já caminhando pro final aqui, agora a gente vai mostrar pra vocês a nossa porta-panarne. É uma porta-panarne. A gente vai mostrar a porta-panarne, que é essa caixa de alumínio aqui, ó. Tudo de bagulho, de bagulho e os bagulhos estão dentro dos bagulhos que estão dentro dessa caixa, né Camila? Exatamente. Então a gente vai subir lá. Nessa caixa de alumínio a gente tem esses quatro farol de milha, que eles estão tampados por uma capinha que a Camila fez. Porque são muito prendadas. Ela costurou essas capinhas ali, porque aqui na Argentina, até no Brasil mesmo, tu não pode andar com essas luzes expostas, porque são aquelas de super LED branca, isso aí prejudica, pode causar um acidente. Então, claro que a gente não ia usar, né Camila? Sim, nem na Argentina, nem no Chile, nem no Brasil. Mas a gente já colocou as capinhas já pra não se incomodar com a polícia, beleza? Então vamos subir lá pra mostrar o que que tem dentro da caixa de alumínio. Moçada, então aqui estamos na caixa de alumínio, que ela fica com cadeado, que fica aqui grudado na chave. Falando na chave, olha que legal que eu ganhei da cooperativa Viacred Alto Vale, onde eu trabalhava lá em Santa Catarina. O pessoal fez isso aqui e deu pra cada colaborador assim personalizado e bem na época que eu tava perto de me desligar. Eles me deram, olha só que coisa linda. Seguindo aqui, aqui tá o cadeadozinho, aqui tem uma presilha que prende aqui, uma presilha que prende aqui. Então, o que que a gente tem aqui? Vamos abrir a caixa. Opa! Solta, segura ela aqui. A gente tem aqui na lateral, então ela é curvada, sabe? Então ela acaba dando pra socar muita coisa. A gente tem aqui remédio, gasolina, um saco de carvão, certo? Aqui embaixo tem uma caixa de ferramenta. Embaixo aqui tem outras ferramentas e peças pro carro. Eu tenho cabo de vela, vela, as lonas de freio, os discos, né? Aqui vocês tão vendo que eu tenho um galão de combustível pela metade, eu não enchi ele todo pra não pesar muito, sabe? Então eu devo ter aqui uns 18, uns 16 litros de gasolina. Aqui eu tenho aquelas carguinhas de gás pro nosso fogão, caso acabe o nosso gás e a gente não tenha. Eu tenho mais um ventiladorzinho que eu uso dentro da barraca daí. Aqui a gente tem roupa, tem calçado. Ah, aqui tem um negócio legal. Isso aqui é o nosso calibrador de pneu. Caso fure o pneu, alguma coisa assim. A gente tem ele aqui, ele é uma lanterna, certo? E ele também é um calibrador de pneu. Aí tem camisa do projeto, tem mais sacola, tem umas mochilas de ataque que a gente faz os trekking, né? Tem aqui mais umas sacolas. E eu tenho aqui uma mangueira pra quando eu preciso fazer aí... Se eu precisar usar esse galão de combustível, eu tenho aqui aquelas mangueirinhas que a gente coloca pra sugar do galão, né? E fazer o reabastecimento do carro. Beleza, gente? Sabe, eu fechando a caixa aqui, a Camila já veio me pegar no pé. Eu tenho aqui dentro também um ukulele, que é um violãozinho de música havaiana, coisa e tal. Eu trouxe esse ukulele pra eu aprender a tocar. Aí eu pergunto, eu tirei ele da caixa? Não, não tirei ele da caixa ainda. Mas eu tenho fé que eu vou vender ele. Eu nem preciso falar que se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, curte, compartilha e manda pros amigos. Isso ajuda o nosso canal a crescer e você também pode se divertir um monte com a gente, viajar com a gente nesse período que a gente tá tendo essa experiência maravilhosa de vida. Manda esse vídeo pra aquele amigo que tá doido pra cair na estrada e acha que o carro dele não dá. É verdade. E a gente tem visto aí viajante de bicicleta, de apé, de carrinho de mão, de moto, de cavalo, de cavalo eu não vi ainda, tá? De carrinho de moto, melhor. É, mas enfim, de todo tipo de viajante que existe. Camila agora tá fazendo uma janta pra gente aqui que vai ser um sandubão, né Camila? Tá fazendo um sandubão. Tem feijão no almoço. Teve um feijão que a gente esqueceu de mostrar pra vocês e aqui agora a gente tá fazendo um sandubão. Então gente, um beijo no coração de vocês, aquele abraço gostoso. Acompanha aí os nossos próximos passos. Espero que você tenha gostado do nosso tour da nossa casinha. E um beijo!